Vamos a esse estudo da segunda-feira da série Você Já Possui Isto. Hoje vamos continuar o estudo da série que já estamos há seis semanas, chamados Você Já Possui Isto. Este é um ensino fundamental, prioritário, sobre um assunto muito importante que nós vamos tratar. Este tema vai mudar a sua forma de pensar. Muitos cristãos até creem que Deus pode fazer, mas têm certas dúvidas em relação a se Deus realmente quer fazer o que Ele prometeu na sua palavra. Muitos cristãos creem que Deus pode fazer, mas parece que Ele não fez nada ainda, e eles têm que suplicar, clamar, para ver se então Ele vai fazer. Esta postura é exatamente o contrário daquela que deveríamos ter. Ao decorrer desta série eu falei que nós já somos abençoados em toda sorte de bênçãos, como diz em Efésios 1.3. E temos em nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus do túmulo. Ele não está em algum lugar lá em cima em que temos que ficar clamando para que Ele venha descer até nós. Temos falado que pela graça somos salvos através da fé. Graça é aquilo que Ele já fez e a fé é saber tomar posse e se apropriar disto. Essas verdades mudaram a minha vida. Eu quero te dizer que isto realmente é um tratado muito importante nas Escrituras. Isto realmente poderá mudar a nossa vida se compreendermos a graça e a fé de forma clara. Temos falado que tudo isso tem sido realizado no plano invisível espiritual. E por isso muitas pessoas têm dificuldade em crer, porque elas não conseguem ver no plano visível isto ainda. Eles não levam em conta o reino espiritual. E penso que automaticamente, de repente, bum, isso vai aparecer no mundo físico sem que elas cooperem no processo. E sabemos que quando algo que Deus prometeu aparece no visível, não é porque Deus fez. É porque você recebeu aquilo que Ele já disponibilizou no invisível. No reino espiritual tudo já está concluído. Então, através da fé, você recebeu aquilo que já estava disponível no reino espiritual e trouxe agora para o visível. Usamos o tema de Daniel capítulo 9 e também capítulo 10 sobre as orações e as respostas no reino espiritual, depois no visível. E também usamos o texto de 2ª reis 9 para afirmar que os olhos espirituais podem ser abertos para aquilo que é real, mas porém invisível. Ou melhor, 2ª reis, capítulo 6, onde Elias orou para que os olhos do seu servo fossem abertos. Eliseu, perdão, orou para que os olhos do seu servo fossem abertos. Também tratamos do tema que muitas vezes pensamos que as coisas não acontecem porque não temos fé o suficiente. Então, tratamos nessa série que já temos a fé do tipo de Deus. E essa semana vamos dar prosseguimento ao que temos falado. Esta é a nossa sexta semana que queremos falar sobre esse tema. Você já tem a fé do tipo de Deus. Quando você nasceu de novo, Deus deu a fé espiritual do tipo de Deus. Então, quando há o que Deus já prometeu e não aparece no reino visível, não é porque nós não temos fé o suficiente. Na maioria das vezes, o grande problema é a incredulidade. E contrabalanceia, que vai contra no oposto da nossa fé. A nossa fé está no espírito e a incredulidade tenta se opor e puxar para o lado contrário através da carne. Sei que esse é um conceito inédito, porque muitas pessoas pensam que se elas tiverem fé, isso exclui e isso aniquila totalmente com a sua incredulidade. As pessoas pensam que a fé exclui completamente a incredulidade e a incredulidade exclui ou estraga completamente a fé. Mas você pode ter fé e incredulidade ao mesmo tempo. E a incredulidade irá negar e cancelar a sua fé. Isto é um tema muito importante e que muitas pessoas ainda não se aperceberam e não têm conhecimento disto. Sexta-feira estive tratando deste tema em Mateus 17 e hoje nós vamos continuar a partir disto falando sobre este tema. E nesse texto nós vamos tratar o fato de que um homem trouxe o seu filho doente a Jesus e seus discípulos para serem curados. Isso foi após Jesus subir o monte com três de seus discípulos, Pedro, João e Tiago. Então logo na descida os discípulos se encontraram com este homem. Foi logo depois de descerem do monte da transfiguração, onde Jesus se revelou para eles é como se tirasse o véu da carne e pudessem ver Jesus em toda sua glória. Como se a glória que estivesse dentro dele saísse para fora e pudesse brilhar aquela luz tremenda na frente dos discípulos. Uma voz do céu veio em confirmação àquela visão e logo depois eles começam a descer o monte. E a tradução King James diz que ele era um lunático. É assim que diz na tradução King James. Muitas pessoas acham que tratava-se de um caso de epilepsia que causava convulsões, algo assim. E com certeza era o que tinha ação demoníaca por trás. E ele trouxe esse menino para os discípulos e eles não puderam libertar o garoto depois de ter descido o monte. Jesus não se agradou desta inabilidade e incapacidade dos discípulos neste momento. Isso não representava bem o Senhor Jesus Cristo ao qual eles estavam servindo. Eu quero dizer que Jesus se desagrade de mim e de você pelo fato de termos sido coberto com o seu sangue. Somos agradáveis a ele. Com certeza somos aceitos e amados. Mas muitas vezes ele se desagrada das nossas atitudes de incredulidade. Essa inabilidade e incapacidade de representá-lo bem diante das pessoas deste mundo. Estão revelando propriamente quem ele é e não curando os enfermos que vêm até nós. Estão tratando adequadamente com as necessidades humanas e até mesmo financeiras. A igreja se degenerou. Ela perdeu muito da sua essência de revelar Cristo em sua plenitude. De revelar realmente quem Deus é, o que ele quer fazer. Então foi degenerado e mostrado ao mundo um Deus que não cura e que não se importa com o sofrimento humano. Dizendo que Deus não se importa através dessa ineficiência. Dizendo para as pessoas apenas sobre o céu e o inferno, mas não tratando das coisas cotidianas. As pessoas estão pregando e tomando a responsabilidade do fato de tirar as pessoas do inferno que elas estão indo e levá-las para o céu. Neste ponto, eles tomam a responsabilidade da salvação eterna da pessoa. Essa mesma igreja não toma a responsabilidade de fazer com que os doentes sejam curados e de que as pessoas que estão passando aflições possam receber libertação, cura e até mesmo provisão da parte de Deus. Estudando as pessoas que são pobres, que estão na miséria para que possam prosperar. Tomar essa responsabilidade é vista hoje na igreja moderna como algo que Deus não se importa. A igreja atual até mesmo rejeita essas coisas e são vistas como diabólicas. Então chamo isso de coisa do diabo, quando essas coisas são exatamente as que Deus enviou-nos para restaurar ao pregar o evangelho e oferecer a vida para as pessoas. Então muito da igreja atual está na mesma situação desses discípulos, a qual ele disse incrédulos e tardios para entender. E Jesus estava muito desagradado nessa situação ao ver a incapacidade dos discípulos em suprir a necessidade daquela pessoa. Raça de incrédulos, até quando suportarei vocês? Até quando terei que aturar esta incredulidade? Jesus disse, traga então ele a mim. E aí Jesus pessoalmente o fez. Sabe, Jesus se estivesse aqui hoje falando através de nós, estaria nessa mesma situação em relação a muitos dos obreiros e pastores. Ele teria que fazê-lo pessoalmente, porque através da igreja não veria esses resultados. Diria isso a quase toda a igreja mundial. Raça de incrédulos, até quando eu vou suportar vocês? Quando ele olha para toda a terra e vê a igreja de um modo geral, não fazendo essas libertações no povo de Deus. Eles não estão cumprindo aquilo para o qual eu enviei vocês e ungi. Isso é porque está assim. Nós podemos ver, é a razão pela qual o mundo rejeita a igreja e a vê como inútil. Pela sua falta de poder, pela sua falta da manifestação do espírito em confirmação ao que eles pregam. Então a igreja não tem tido influência sobre esse mundo e se mostra sem poder. Então nós vemos que é como um sal sem sabor. A igreja não tem influenciado o mundo e não tem mostrado o poder do evangelho. Às vezes a igreja está falando de coisas espirituais, mas não está tratando das coisas naturais diante das pessoas. Por isso elas não creem na mensagem. Não foi assim que Jesus fez quando esteve na terra, tratando apenas das coisas espirituais, sem lidar com as coisas físicas e materiais do povo que estava ouvindo. Então trouxeram o menino a Jesus e ele o libertou imediatamente e mostrou a eficácia do reino diante de todo aquele povo. Então foi logo depois que Jesus libertou esse garoto, é que está aí Mateus 17, versículo 19. Foi aí que os discípulos chegaram até ele e disseram a Jesus, por que nós não conseguimos libertar esse menino desse demônio? Eu quero desenvolver esse tema por alguns minutos, se vocês pudessem compreender o que os discípulos estavam sentindo e aonde eles estavam nessa situação. Para compreendermos qual era o relacionamento desses discípulos com o Senhor e o que estava acontecendo naquela época, você não entenderá o porquê dessa pergunta. Veja, esses discípulos não eram como muitos pregadores atuais que nós vemos hoje em dia. Existem os discípulos que dizem assim, ah, Deus não faz mais milagres. Pessoas que constantemente me atacam e dizem, olha, esses milagres aí são do demônio. Isso é exatamente o que a profecia de Isaías, capítulo 5, versículo 20, diz, que nos últimos dias as pessoas chamariam o amargo de doce e o doce de amargo. Chamariam aquilo que é maligno de bom e aquilo que é bom de maligno. Em Atos 10, 38, diz que como foi que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual vivia fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, curando os enfermos. Veja que ele foi ungido com o poder e com o Espírito Santo e estava fazendo o bem, curando os enfermos. Então, curar os enfermos é fazer o bem. A Bíblia chama de bem, libertar aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Eles estavam oprimidos pelo diabo. E Jesus estava fazendo o bem, curando essas pessoas, libertando essas pessoas. Veja que eles estavam oprimidos pelo diabo, não estavam oprimidos por Deus. Jesus estava fazendo o bem, libertando os oprimidos pelo diabo. Mas muitos das igrejas atuais dizem, não, toda cura é do diabo. E é Deus que faz as pessoas ficarem doentes, porque ele não tem vontade de curar alguns. Que às vezes é a vontade de Deus que as pessoas fiquem enfermas. Veja que esses ministros estão cumprindo a profecia de Isaías 5, 20. Chamando de maligno aquilo que é bom e chamando bom aquilo que é maligno. A igreja tem tomado o lado contrário e falado o contrário do que dizem as escrituras. Então, muitos da igreja atual têm tomado o lado contrário, o lado do diabo. E atacado a palavra de Deus, dizendo o contrário do que Deus havia mandado ela dizer. Então, ela mudou a mensagem 100% e disse que toda cura é do diabo e que toda enfermidade é enviada por Deus e Deus só cura se Ele quiser. Então, ela trocou de lugar 100% e está falando o contrário, o oposto da mensagem que vemos na Bíblia. Estou dizendo isso de uma forma geral. É claro que existem exceções. É claro que existe um remanescente saudável e fiel. A igreja verdadeira do Senhor está sendo fiel às escrituras e ao Espírito. Mas uma grande parte da igreja tem pervertido, torcido as escrituras e falado o contrário. Eu disse isso para explicar que os discípulos que estavam com Jesus não pensavam dessa maneira. Era exatamente o contrário. Eles acreditavam na cura e na libertação. Esses discípulos acreditavam que era vontade de Deus curar, libertar e dar provisão às pessoas. Se nós voltarmos de onde estamos no capítulo 17 de Mateus, lá para o capítulo 10, veremos que as instruções claras do Senhor, além da pregação do Evangelho, era cura, era libertação, de forma que eles já estavam fazendo isto. Então o capítulo 10, de forma cronológica, vem muito antes. E Jesus havia dado a eles poder para curar enfermos, para libertar as pessoas oprimidas pelo diabo. Isso foi muito antes desse acontecimento que estamos narrando aqui em Mateus 17. Veja que no capítulo 10 eles foram ungidos com o Espírito Santo para libertar as pessoas e curar todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença. Então se cita o nome dos apóstolos e mostra que isso fazia parte da comissão quando Jesus os enviou. Então Jesus os envia, diz para não entrar nas aldeias dos gentios, mas para ir primeiramente aos judeus ao qual eles eram enviados. Então eles não passariam primeiro para os gentios, nem pelos samaritanos, mas iriam à casa das ovelhas perdidas de Israel, dizendo que o reino de Deus está próximo, ou seja, acessível, que o reino de Deus agora estava disponível. Ele estava dizendo que o reino de Deus é agora, é presente, não é algo que eles teriam que esperar no futuro. Ele diz aí em Mateus 18, E se você continua a leitura, verá que eles foram e quando voltaram estavam cheios de alegria, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedecem. Eles viram muitos resultados de cura e libertação após esse envio do Senhor. Veja que eles não perguntaram nessa época de Mateus 10, por que alguns demônios não obedeceram, por que algumas doenças não foram curadas. Eles voltaram porque viram resultados excelentes. As pessoas eram libertas, os doentes eram curados ali em Mateus 10. Eles voltaram cheios de alegria, porque até mesmo o demônio estava sujeito e tudo o que eles oravam estava acontecendo. Então isso revela que eles tiveram grande sucesso em fazer isto, quando Jesus os enviou ali em Mateus 10. Então nessa época eles não tinham nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhum questionamento e nenhum fracasso. É importante nós vermos isto, porque vamos tratar agora no capítulo 17, na sequência, depois de algum tempo. É por isso que eles perguntaram, por que não conseguimos expulsar este demônio ali em Mateus 17? Por que nós não conseguimos? Nós temos conseguido até agora e temos tido bons resultados. Quer dizer, eles não eram pessoas que duvidavam da cura divina, eles eram pessoas que criam e já tinham experimentado muito sucesso nessa área. Eles sabiam que era a vontade de Deus que aquele menino fosse liberto. Isso não tinha nenhuma dúvida na mente deles em relação da vontade de Deus. Eles já tinham manifestado este poder, eles já tinham visto pessoas libertas, eles já tinham visto pessoas curadas e sabia que isto era a vontade de Deus. Eles tinham visto no passado este poder em ação e tinha funcionado. E por que agora, desta vez, não tinha funcionado? Porque eles tinham fé, eles sabiam que isso funcionava. Era por isso que eles estavam perplexos que desta vez não funcionou. Temos muitas pessoas que estão ouvindo agora este áudio, muitos ministros e pregadores que não creem na cura divina e não creem que os dons de Deus são para este tempo presente. Eles não creem que Deus intervém no visível, nas coisas do cotidiano das pessoas, na vida financeira, na vida de saúde. Eles não creem que Deus entra em ação no mundo visível. E pregadores assim jamais fariam essa pergunta que os discípulos fizeram. Eles não têm essas dúvidas. Eles não perguntam por que esse demônio não saiu, porque eles nem creem que Deus quer operar através da vida deles. Então, eles nem esperam que nada aconteça. Agora, estes discípulos já tinham operado no espírito e visto resultados. Era por isso que eles estavam perguntando por que a nossa fé não funcionou desta vez. Porque eles já tinham experimentado e criam neste poder em ação. Eles estavam esperando resultados similares, iguais desta vez. É por isso que eles tiveram esta dúvida. Porque se eles não crerem em cura, o fato do menino não ser liberto não despertaria neles nenhuma dúvida. Você precisa compreender, então, esta situação deste prisma. Senão, você perde a importância desta pergunta e do que eu estou tratando. Eles tinham fé. Eles já tinham tido resultado quando colocaram esta fé em ação e isso tinha funcionado antes. Desta vez, eles aplicaram a fé como eles fizeram no passado e não deu o mesmo resultado igual como no passado. Desta vez, eles não conseguiram os resultados esperados. Eu creio que é super importante nós prestarmos atenção neste ponto. Porque pessoas que não creem na cura divina não terão este conflito que os discípulos tiveram. Eles não teriam esta pergunta, eles não esperam e não creem que o Senhor vai operar através deles. Eles não ficam desapontados quando nada acontece na vida das pessoas nem na deles. Agora, as pessoas que creem em Deus e que esperam através da sua fé o que a Escritura diz, aí ficam perplexos quando não acontece. Quando eles não veem resultados e milagres, eles têm perguntas como essas que os discípulos fizeram. O próprio fato de eles estarem perplexos e terem essa pergunta, por que a nossa fé não funcionou, representa claramente que eles tinham fé e que eles criam na cura divina e na libertação. Eles criam e viram agora, desta vez, resultados diferentes daqueles que eles tinham antes com essa mesma fé. É importante reconhecer este ponto crucial, preste bem atenção. Eles disseram, por que não conseguimos libertar este menino? Jesus responde a essa pergunta aí, no capítulo 17, versículo 20, ele diz, por causa da vossa incredulidade. Preste atenção que eu vou pontuar este assunto. Ele não disse, não é porque vocês não têm fé. Ele não disse, ah, é porque vocês não têm fé. Ele não disse isso. Se você perguntar para muitos cristãos hoje, por que essa pessoa não foi curada? Por que essas coisas não estão acontecendo? A esmagadora maioria responderá, é porque ele não creu, é porque não houve fé. É claro que muitas pessoas nem creem em cura divina e nem vão nessas reuniões, e muitos ministros nem ministram a cura divina. Não é disso que estou tratando. Falando entre pessoas que creem na cura divina e que vão em reunião de cura divina, se perguntarem para eles, eles vão dizer, não houve cura, porque a pessoa não creu. Esta não foi a resposta que Jesus deu aos discípulos. Ele não disse, aqueles que não conseguiram expulsar os demônios, ele não disse para eles, ah, vocês não expulsaram, por que vocês não têm fé? Eu quero frisar novamente, porque na NVI diz, a tradução está errada neste ponto. Ela diz, é por causa da vossa falta de fé. Isso não está correto de acordo com o original. No grego não diz falta de fé, diz incredulidade. Porque se você continuar a leitura, os versos seguintes vão contraditar essa ideia, vão ir contra, porque Jesus vai dizer que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. Ele não está falando do tamanho da fé, ele não está falando de uma fé maior, ele está falando da incredulidade. Diz-se, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a este monte, não duvidar no seu coração, vai acontecer como você está dizendo. Veja, então, a fé, com certeza, os discípulos tinham. Então, na sequência, o que Jesus está falando, a sua fé pode ser bem pequenininha, que ela vai funcionar. Veja que uma fé tão poderosa pode ser o tamanho de um grão de mostarda que vai mover um monte. Então, a fé que o Senhor deu, ela pode ser pequena, aparentemente, mas ela é eficaz. Se fosse, então, como a NVI diz, é por causa da vossa pequena fé, todo esse texto, na sequência, não faria sentido. Jesus estaria dizendo o contrário, que eles precisavam ter mais fé. Estaria, então, Jesus contradizendo na sua explicação exatamente o que a NVI disse em cima. É por causa da vossa falta de fé. E depois ele vem e diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a questão aí é que foi mal traduzido. Não é falta de fé, é a vossa incredulidade. Eu comecei a tratar e colocar os fundamentos desse tema na sexta-feira, falando que você pode ter fé e, ao mesmo tempo, ter incredulidade. Você pode ter fé no Espírito e na carne, no contrário disto, você pode ter incredulidade. Então, um está se opondo ao outro, como um cavalo amarrado de costas, um para o outro. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro e não há movimento, porque são forças iguais, estando opostas ao mesmo tempo. Talvez não tenhamos a revelação completa deste tema aqui em Mateus 17, mas esse mesmo estudo você pode ver que está relatado também em Marcos capítulo 9. Não temos tempo para discorrer todo o texto aqui. Eu quero apenas me ater aqui em Marcos capítulo 9, versículo 20. Veja aí. Este menino estava diante de Jesus e teve como que uma epilepsia e ele começou a tremer e caiu no chão quando Jesus falou com ele. Isso não está bem relatado em Mateus, mas está complementar aqui em Marcos. Veja como aconteceu durante a libertação. Vemos aqui alguns detalhes diferentes. Veja, é o mesmo incidente. Nesta situação, veja. Vemos aqui uma manifestação visível. O demônio estava convulsionando esse rapaz bem diante de Jesus ali. E aí Jesus pergunta para o pai do garoto, há quanto tempo isso tem acontecido com ele? O pai disse, desde criança. Então, às vezes o diabo joga ele na água, às vezes lança ele no fogo para tentar matá-lo. Mas, se o senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. O homem diz, então, nos ajude. Se o senhor puder, Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Veja a resposta de Jesus para este homem. Ora, este homem tinha fé na libertação. Por isso que ele trouxe este menino até Jesus. Fariseu já havia avisado que se alguém chegasse até Jesus buscando cura, trouxesse alguém assim, seria expulsa da sinagoga. Então, ele corria perigo. Ele estava aí pagando um preço e crendo que algo poderia acontecer. Só pelo fato de ele trazer o seu filho até Jesus, ele já estava disposto a sofrer alguma perseguição. Isso prova que ele tinha fé que Jesus podia libertar o seu filho e haveria resultados aí. Então, ele estava passando por tantos perigos e perseguições justamente porque ele acreditava. Ele veio na fé e, de repente, os discípulos não conseguiram fazer nada. Então, agora ele vem até Jesus. Veja, ele está insistindo porque ele quer e crê numa resposta. No meio de tudo isso, o que ele vê é que tudo continua igual. O menino continua caindo, o menino continua ali tendo epilepsia e aí a fé dele começa a vacilar porque ele não está vendo resultados até este momento. Veja, ele tinha fé, mas agora, depois de tudo dar errado diante dos discípulos, ele chega diante do Senhor e diz, se o Senhor puder. Veja, agora já havia a incredulidade. Veja, a dúvida entrou. Mesmo ele tendo fé chegado ali, agora ele estava com dúvida. E Jesus se recusa a tomar toda a responsabilidade para si e pergunta para o homem. Tudo é possível se você crer. Para que esse milagre acontecesse, Jesus não faria tudo só com a sua fé. Ele chama o homem a participar. Ele entrega essa situação na vida do homem e diz, se você crer, você tem que crer. Você não pode desistir da sua fé agora. Não é só porque você viu ao contrário acontecer diante dos discípulos. Está acontecendo o contrário do que você orou, mas não desista. Não entre a dúvida no seu coração. Então, o homem diz no versículo 24, em lágrimas, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas pessoas que ensinam sobre a fé, não tentam, atentam para este ponto tão importante, que a incredulidade vai negar e cancelar a fé. Apenas ensinam que você tem que ter uma fé forte, que a tua fé tem que crescer, e que você tem que ter uma fé muito grande. Se algo não funcionar, você vai dar essa resposta simplista novamente. É porque não havia fé. Pregadores assim diriam para este homem, Ah, você disse que tinha fé, agora está dizendo que tem credulidade ao mesmo tempo. Como é que você pode dizer que tem fé? Ah, você não tem fé. Você está mentindo. Se você diz que tem credulidade, então não venha dizer que você acredita em Deus. Ah, Jesus não respondeu desta maneira a este homem. O Senhor não repreendeu este homem de maneira alguma. Através disso, ele foi lá e libertou o menino através da fé deste homem. O fato de Jesus não repreendê-lo, mas operar através desta fé, significa que você pode ter fé e, ao mesmo tempo, incredulidade e dúvidas na sua carne. Nós vemos no capítulo 5, quando Jairo foi pedir por sua filha que estava em casa doente, e Jesus acabou atrasando no caminho, pois uma mulher o tocou e também foi curada, e então é enviado alguém até Jairo para dizer que não adiantava mais nada, porque a menina havia morrido. De que a morte parece ser o fim de tudo, quando há morte não há mais esperança, o assunto está encerrado. Não incomode mais o mestre, o assunto está encerrado, você perdeu. Que muitos estão ouvindo esta palavra e podem não ter alguém morto, mas podem ter morrido os seus sonhos, morrido a sua visão, as suas finanças, muitas áreas podem estar morrendo à sua volta. De que o seu relacionamento com a sua esposa está morrendo, os seus relacionamentos com pessoas queridas, e você vê que isso não tem mais jeito de se restaurar, tudo parece ter perdido e acabado. Pode não ser a morte de alguém invisível, algum intangível, algum acontecimento, e alguém chega para você e diga, desista, já acabou, esse assunto está morto e acabado. Mas Jesus não concordou. Ao ouvir isto, ele disse para o homem, olha, ele disse para Jairo, no versículo 36, Não tenha medo, creia somente. Veja, creia somente, não tenha medo. Veja que você pode crer e ao mesmo tempo ter medo. Mas Jesus disse, medo não, creia somente. Se crer fosse algo que automaticamente tirasse todas as dúvidas, Jesus não diria, creia apenas e não tenha medo, não duvide. Veja, se crer anulasse toda a incredulidade, Jesus não diria isto. Isto é porque você pode crer e ao mesmo tempo ter dúvida na carne. Você pode crer no Espírito e ao mesmo tempo ter medo na carne. Lembre-se do Salmo 56, 3, que diz, Veja, no dia em que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Veja, no Espírito está a fé e na carne está sendo atacado o quê? A incredulidade, o medo, a dúvida. Veja, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Veja, esse é um conceito importante. Muitos pregadores não se atêm para isto. Nós estamos vendo, são dois exemplos, aqui de Jairo e lá no pai daquele menino com epilepsia. Os dois tinham fé, mas também tinham medo, dúvida, incredulidade na sua carne. Então, Jesus estava falando sobre crer e não duvidar. Outro exemplo claro desse tema é em Marcos 11, 23, 24, onde Jesus diz, Se você crer, falar e não duvidar no seu coração, veja, você está vendo que a pessoa está crendo no coração, ela está falando com a sua boca, ela está colocando a sua fé em ação, mas ela não pode duvidar na sua alma, ela não pode duvidar na sua condição humana. Então, se ela está manifestando a sua fé, é importante que ela não tenha incredulidade na sua carne, falando mais alto. Ele está falando aqui em falar com fé e não duvidar na sua carne. Quer dizer, ao mesmo tempo que você está manifestando a sua fé, recuse-se a dar lugar à incredulidade da sua carne que está falando também. Veja, esses são exemplos que você pode crer e ao mesmo tempo duvidar, porque a carne está ali, ao lado. Então, você deve ignorar essa voz e deve decidir apenas crer e não deixar com que a dúvida te afete. Este é um conceito que muitos não têm. Eles pensam que se você não alcançou o que você precisava, é porque você não tem fé. Mas em Romanos 12,3 diz que a todos foi dada uma medida de fé, de maneira que a fé que nós temos é boa, é excelente, ela é santíssima, como diz lá no livro de Judas. Então, eles dão apenas uma opção. Se você não alcançou o que você pediu, é porque você não tinha fé. Mas eles não entendem que o processo é este. Nós temos uma carne. Então, veja que a fé realmente é um requisito para receber. O senhor diz que tudo é possível o que crer. E a outra é decidir que as vozes da incredulidade da sua carne, o medo, a ansiedade, não vão te influenciar, não vão falar mais alto, porque você está alimentando a fé, então a fé vai falar mais alto na sua vida. Veja que se você crer e ao mesmo tempo duvidar, são forças opostas. Mas se você alimentar o seu espírito, você conseguirá crer, apesar da sua carne continuar duvidando. Isso não afetará e não impedirá a sua bênção. Porque o senhor disse, se você não duvidar no coração, é no espírito. Você pode até mesmo ser atacado por pensamentos, na mente, de incredulidade, de dúvida, mas você rejeita. E quando você rejeita, aquilo não te afeta. Quando os pregadores dizem que você não recebe porque não crê, isso causa muita confusão, porque está negando as escrituras que nós recebemos uma fé boa. E aí você diz, mas eu creio, eu tenho aqui no coração essa fé. Por que não está acontecendo? É porque eles não me explicaram como calar a sua carne, ignorar o medo que vai aparecer na carne sempre, até o fim, até termos um corpo glorificado. Então, crer em Deus não é o suficiente para ver um milagre. É preciso, além de crer em Deus, não deixar com que a incredulidade te afete. Muitas pessoas têm fé, mas não estão alimentando bem a sua fé. Então, tem uma fé vacilante, como diz em Tiago capítulo 1, que a pessoa pede, ela crê, mas ela duvida. Ela crê e duvida. Ela oscila. É como as ondas do mar. Isso mostra que a fé está mesclada com incredulidade no mesmo ponto, no mesmo nível. A pessoa está dando lado ao Espírito, carne, Espírito, carne, Espírito, carne, e ela está inconstante, não recebe. Então, Deus disse, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dará a você. Mas peça com fé, nada duvidando. Sabe como nós chegamos a essa fé? Se nós tivermos uma comunhão de qualidade com o Senhor, a nossa fé ultrapassará. A nossa fé se estabilizará, e conseguiremos ir contra essa incredulidade, porque estaremos fortes espiritualmente. Ele está falando aqui em Tiago capítulo 1, da mente dupla. A pessoa não vai receber nada de Deus, porque elas são como as ondas do mar. A pessoa ouve o Espírito, ouve a carne, ouve o Espírito, ouve a carne, e fica confuso ali no meio, e acaba não recebendo nada. Mas quando a pessoa se alimenta espiritualmente, o Espírito gera nela a fé, realmente o dom da fé, que vai prevalecer sobre a sua carne. Em Romanos capítulo 8, versículo 13, diz que se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Ou seja, se você ficar forte espiritualmente, você conseguirá vencer a incredulidade, que sempre estará atacando e tentando na sua carne. Então, são forças opostas, que uma cancela a outra. A incredulidade cancela a fé, ou a fé vai cancelar a incredulidade. Elas estarão sempre presentes ali, tentando a tua atenção. Falei sobre assuntos tão importantes, e já estou com o tempo esgotado. Não posso continuar, mas vamos continuar esse estudo na sequência. E aí